A CIDADE NO BRASIL 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 A CONFUSÃO TÁ TÃO GRANDE QUE NESSA SEMANA O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ RENUNCIOU AO CARGO POR NÃO CONCORDAR EM DAR O REGISTRO PROVISÓRI AOS MÉDICOS Nós não temos nenhum médico Porque temos experiência em outros países E conhecemos que sempre que o médico quer Pode comunicar-se bem com a comunidade, com o povo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sei que eles têm as questionações dele Mas eu acho que tem que pensar em mexer da comunidade, da população Até a última sexta-feira, o Ministério da Saúde tinha protocolado 647 pedidos de registro provisórios Nos conselhos regionais de medicina Mas só 143 haviam sido demitidos